e os deputados, façam o seu registro biomédico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital do eleitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater nos termos do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Estadual, o direito da sociedade mineira de se manter correta e oportunamente informada da política de segurança pública do Estado e, em especial, de ato, fato ou omissão de que tenha resultado ou possa resultar ofensa à moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente, propaganda enganosa do poder público, inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo ou ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nessa Constituição. O Zé, você falou que o Valadares não vinha ou não? Está ali. Ele acessora quem? É o Valadares? Quem que ele acessora? A presidência informa o recebendo da seguinte correspondência. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, formando o recebendo de ofício, contendo solicitação da recomposição salarial dos servidores da Segurança Pública, referente aos anos 2015 a 2019, 2022 e 2023, informando que atualmente o governo de Minas está realizando levantamento de estudos a fim de viabilizar a recomposição salarial para mencionada categoria. Eu quero ver esse ofício. Nossa, tem estudo, então já é alguma coisa. Em meio do senhor Marco Antônio Manciel, policial militar da Reserva, solicitando a ajuda desta comissão com relação ao seu pedido de retorno ao serviço ativo. Só isso. Achei que tinha mais alguma coisa. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Estão suspensos. Sobre a mesa, dois ofícios comunicando a ausência. O primeiro de sua excelência, o governador Romeu Zema. Os prezados. Os prezados aqui, depois você pergunta para quem faz esse ofício lá, se esses prezados é para quem. Estou achando que a redação oficial do governo parece que não sabe nem para quem dirige o ofício, né? Então o governo já começa assim, viu? Ao invés de falar, a sua excelência, o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, não. Eles mandam aqui, ó. Prezados. Esse é o respeito que tem com a Assembleia. Acusamos o recebimento do convite ao governador do Estado, Romeu Zema Neto, para a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, formulada com base em requerimento de seu presidente, deputado Sargento Rodrigues, que ocorrerá no dia 1º de abril de 2024, às 14h, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em razão de compromissos previamente assumidos, informamos a impossibilidade de comparecimento do senhor governador e agradecemos ao Enchejo e comunicamos que a demanda foi direcionada à Secretaria de Estado de Governo para conhecimento. Bom, aqui o nosso convidão foi o governador, não foi o secretário de governo. Agora, esse aqui é o secretário de governo. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia. Assunto. Audiência pública da Comissão de Segurança Pública, 1º de abril, às 14h. Eu estou achando que eles acharam que era o dia da mentira e que a audiência não ia acontecer. Estou bem avaliando que deve ser aí por isso. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos e atenção ao ofício 2591-2024, agradeço o convite para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública a ser realizada na próxima segunda-feira, no dia 1º de abril de 2024, às 14h. A referência da audiência tem, por finalidade, debater, nos termos do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Estadual, o direito da sociedade mineira de se manter correta e oportunamente informada sobre a política de segurança pública do Estado, dentre outros pontos elencados do convite supracitado. Entendemos a importância dos debates públicos propostos pela Igreja e a Comissão, contudo, em virtude de conflitos de agenda para a próxima segunda-feira, fica inviabilizada a minha participação. Dessa forma, em virtude da proximidade entre o convite e a data da referida reunião, solicito, se possível, o reagendamento da audiência, viabilizando minha participação. Certo de sua compreensão, aproveito para pedir, por obsequio, que transmita à comissão nosso pleito e nossos votos de estima e consideração. Gustavo Aladares, secretário de Estado de Governo. Bom, se trata de deputado, sabe como é que se refere. Eu pedi à consultoria que elaborasse um pedido de providência para dirigir ao governador do Estado para que, quando da redação oficial em resposta à Assembleia, se dirigir de forma oficial ao presidente da Assembleia Legislativa, conforme o próprio governador e seus demais secretários também recebem os convites. Trata-se de uma audiência pública e, portanto, os convites que saem tanto da Comissão de Segurança por conta do poder, deve obedecer o aspecto formal, solene, em que um poder trata o outro e uma autoridade trata a outra. Então, eu queria que a nossa consultora, a doutora Harmonia, providenciasse o pedido de providência, dando ciência da comunicação ao presidente da Assembleia os termos que foi aqui colocado no ofício. Bom, vamos convidar a tomar assento à mesa dos trabalhos o sargento PM Michael André Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, neste ato representando o sargento Amaury Soriano Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. Vamos convidar o doutor Márcio Simões Nabac, vice-presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, neste ato representando a doutora Maria de Lourdes Camille. Vamos convidar o senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente dos Sindicatos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vamos convidar o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos Sindicatos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Jean, à direita. Vamos convidar o Alexandre Luiz da Paixão Ferreira, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores, a MASP. Vamos convidar a senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ESPOL. Registramos e agradecemos a presença dos demais diretores, vice-presidentes e assessores de comunicação dos demais sindicatos que aqui se fazem presentes no auditório Zé Lencar. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, passo aqui, a presidência também convida para tomar assento a mesa do trabalho, e fique à vontade caso aqui ele tomar assento ou não, o senhor José Línez Esteve dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares Assistentes e analista do sistema prisional e sócio-educativo, também para compor a mesa dos trabalhos. Bom, queria desejar a todos aí uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento a TV Assembleia está transmitindo ao vivo a nossa audiência pública, convidar também, com a chegada aqui no plenarinho, convidar o senhor Emerson Silva de Oliveira, presidente dos sindicatos dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos tomar assento à mesa aqui dos trabalhos, já que nós convidamos o governador, o vice e o secretário de governo, e um deles quiseram comparecer na audiência. O secretário de governo justificou a ausência, o governador, o vice-governador não os informou. Estamos também à presença do vice-presidente do Sindipol, o senhor Antônio Marcos Pereira, também demais diretores e sindicatos, policiais civis, militares. É com alegria que eu recebo aqui os nossos presidentes de sindicatos e associações, nesta luta permanente e árdua, senhor Emerson, de cobrar do governo aquilo que é de direito de toda a classe da segurança pública. Na qualidade de autor do requerimento, eu vou tecer aqui alguns comentários, mas eu já vou adentrar logo na nossa fala, porque nós estamos também sendo transmitidos ao vivo, eu não sei se é pelo Facebook ou pelo Instagram, Instagram, também aqui pelo Instagram, e pela TV Assembleia. É bom que todos aqueles que estão aqui acompanhando, hoje nós já tivemos um ato, os sindicatos e associações da segurança pública já estiveram cedinho, às sete horas da manhã, na porta lá da casa do governador, com faixas, com cartazes, para cobrar do governador, mesmo hoje sendo o dia 1º de abril. Inclusive, os servidores trouxeram faixas aqui, depois eu queria que a TV Assembleia pudesse exibir as faixas que estão aqui nas nossas laterais, os servidores trouxeram faixas aqui, onde o governador é lembrado como 1º de abril, é feita aí uma alusão ao governador como uma pessoa mentirosa que não cumpriu com a sua palavra e deu calote nos servidores da segurança pública. Então está aí, as faixas, elas estão afixadas nas laterais aqui do plenarinho, e é bom que todos aqueles que estão acompanhando a gente pela TV Assembleia ao vivo possam acompanhar que os servidores estão aqui manifestando. E é 1º de abril. Então, 1º de abril, os servidores se sentiram aí no direito de protestar contra o governo do Estado e dizer que o governo do Estado vem, o governador vem mentindo para os servidores de uma forma em geral. E aqui nós vamos trazer algumas informações do Tomás Nabaque, que a gente pontuou aqui em cerca de 15 pontos onde o governo deveria cumprir com a palavra e não está cumprindo com a sua palavra. Nós vamos fazer aqui uma exibição de vídeos e de lâminas para que vocês pudessem acompanhar. Vocês que estão aí no interior do Estado, estão acompanhando a TV Assembleia, vocês que são aí policiais civis, militares, bombeiros, sócio-educativos, policiais penais, servidores públicos de uma forma em geral, servidores administrativos da segurança pública de uma forma em geral, possam acompanhar a audiência pública e entender o que está acontecendo no dia 1º de abril, que é culturalmente conhecido como o dia da mentira. Então nós fizemos aqui a questão, doutor Tomás Nabaque, de trazer algumas informações aqui para desmistificar a fala do próprio governador, trazendo aqui informações verdadeiras, reais, que inclusive são objetos de informações prestadas à Comissão de Segurança Pública, para que vocês possam fazer o contraste da fala do governador, das promessas do governador e daquilo que de fato está acontecendo de forma verdadeira na prática. Bom, então vamos começar aqui a primeira lâmina. Vamos lá, vamos ver se a nossa equipe está atenta aí. Primeira lâmina. E as lâminas, você consegue? Tem alguém operando nisso? Quem é que está operando nisso? Não, porque é a lâmina. Ó, desmascarando o Zema em suas redes sociais quando o assunto é segurança pública. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Doutor Tomás Nabaque, eu estou presidindo essa comissão pelo sétimo BN. E nos últimos anos, sob a presidência do deputado Agostinho Patruzzi, nós criamos em 2019 o Assembleia Fiscaliza. De lá para cá, a comissão recebe os secretários de Estado, os chefes de polícia, secretário de Segurança, chefe da Polícia Civil, comandante-geral da PM, comandante-geral do Bombeiro e o secretário de Segurança Pública para prestar informações, prestar esclarecimento sobre a sua pasta. O que está sendo feito pelo governo do Estado. Então, quem vem aqui não é o governador. Quem vem são os seus secretários. Vem aqui, em nome do governador, prestar as informações à Comissão de Segurança Pública. E a gente tem feito um acompanhamento sistemático. Ora, provocado pelos sindicatos que aqui se encontram, todos esses sindicatos aqui, provoca a comissão, a gente faz pedido de informações, pedido de providências, provoca audiências públicas e nas próprias audiências públicas são trazidas informações, mas o Assembleia Fiscaliza, que o governo tem que vir aqui e falar o que está fazendo. Então, para quem está acompanhando o interior. Só que algumas falas do próprio governador, que é o titular, sem ele não há secretários de Estado sendo nomeados. É cargo de livre nomeação. Então, ele vai às redes sociais, no seu Instagram, no seu Twitter, e fala uma série, faz uma série de afirmações. Mas quando a gente vai conferir essas informações, na prática, elas são mentirosas. Elas não retratam a realidade daquilo que o governador do Estado está falando. Então, é por isso que aqueles que estão acompanhando nas redes sociais e pela TV Assembleia, seria muito bom que vocês prestassem atenção na nossa apresentação e depois nas falas dos presidentes de sindicatos e associações, que aqui, logo depois, eu abriria a palavra para cada presidente. E se outro diretor de sindicato que está participando, quiser também manifestar, a gente vai conceder a palavra sem problema nenhum. Porque o convite foi feito ao governador, ao vice-governador, ou secretário de governo. Então, vamos lá. Próxima lâmina. Vamos ver se está ok. E aí? Isso. Não. Aí. Não. Não, né? Eu não posso. Aí. O que é que você tem? Equipamentos, viaturas e condições das unidades policiais. O governador esteve recentemente, lá em Porto Alegre, participando de um encontro do seu partido, o Partido Novo, e falou que a integração das Forças de Segurança Pública nunca trabalhou tão integrado, que não faltam equipamentos, que comprou mais de 10 mil viaturas. E eu fiquei preocupado, assim, quando eu vi o vídeo postado nas redes sociais do governador do Instagram. De onde que ele tirou essas viaturas? Porque de investimento do governo não é. E aí a gente vai conferir, quando eu afirmo aqui, Marcelo, é porque a gente tem cobrado ao governo o que é investimento e custeio do Tesouro do Estado, doutor Márcio Nabaque. Do Tesouro do Estado. E a gente não encontra os recursos. Recursos mínimos, pequenos. E a gente vai descobrir de onde comprou essas viaturas novas, as que têm novas. Emenda parlamentar, estadual e federal. ou doação de prefeituras, convênios com o governo federal, repassos do governo federal e acordos, principalmente da Vale. Então, esses recursos não estão vindo do governo do Estado. Não há investimento do governo do Estado. E eu estou afirmando isso aqui porque a consultoria, junto com o trabalho de equipe, aqui, da comissão, nós manuseamos esses dados constantemente. Tem como o GBI, o vídeo do governador lá em Porto Alegre? Esse primeiro vídeo é muito importante. Vê se consegue aí, para quem está em casa, poder perceber a fala do governador e as informações que tem a comissão de segurança. que vai ser um pingue-pongue, um vídeo, uma informação, para a gente, quem está em casa, poder entender direitinho por que os servidores aqui hoje estão chamando o governador de mentiroso. Por que é mentira? E por que eles escolheram que a audiência pública fosse dia 1º de abril? na segurança pública, junto com Santa Catarina, de um estado mais seguro do Brasil. Quem está em casa? Ô, Elisa, você tem que ficar lá, precisa ajudar aí. Na segurança pública, junto com Santa Catarina, do estado mais seguro do Brasil. A polícia militar e a polícia civil nunca trabalharam de forma tão próxima e integrada como tem trabalhado no nosso governo. E isso gera resultado. Melhores equipamentos, troca de viaturas, foram mais de 4 mil viaturas novas. Há décadas, o estado não tinha uma frota tão nova quanto tem agora. E tudo isso reflete. E determinação. Minas Gerais pode até ter invasão se o proprietário não avisar na hora. Mas se avisar antes, a nossa polícia está lá para poder evitar essa praga que está voltando a tomar conta do Brasil. E que tem perturbado muito quem trabalha e produz. Pode cortar. Mais de 4 mil viaturas, os equipamentos e viaturas. Os equipamentos e viaturas não são adquiridos pelo governo do estado. São com verbas de deputados estaduais, emendas, deputados federais, senadores, acordos da Vale, mas do Tesouro, a rubrica investimento, não há, gente. Então, o primeiro ponto aqui, está colocado por terra. Não há investimento. Os dados da Comissão de Segurança Pública apontam isso claramente que o governo não tem feito. Unidades policiais que possuem imposto de abastecimento de combustível estão ilegais. Sem alvará do Corpo de Bombeiros, o AVCB, e sem licença da ANP. Deputado, de onde o senhor tirou essas informações? Resposta de requerimento, doutor Márcio Nabac, da chefia da Polícia Civil, do comandante-geral da PM, do comandante-geral do bombeiro e da SEJUSP. Nós temos diversas unidades do bombeiro militar, da Polícia Militar, da SEJUSP, ou seja, das unidades prisionais e da Polícia Civil sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que não poderia estar funcionando. Nós temos diversos postos de gasolina dentro de batalhões da PM. O que? O que? O que pegou? De onde? Mas você tem que falar de onde? Pois é, mas você tem que falar o que é batalhão companheiro? O pelotão de Tabará. Ah, do bombeiro. Pelotão da Polícia Militar de Tabará pegou fogo no posto de combustível. Inclusive, essa informação vamos pedir aqui lá em General Carneiro. Sem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nós temos unidades, batalhões, companhias e pelotões do próprio bombeiro no número de 35, Antônio Marcos, que não tem auto de vistoria. Aí eu pergunto, será que os nossos servidores estão trabalhando com segurança? Não é, Raquel? Como aconteceu lá dentro da delegacia, onde a cadeia de custódia não é respeitada, feita pelo Sindipol, a denúncia, já tem requerimento aprovado aqui, nós vamos discutir o tema. Explodiu lá os vídeos de lança-perfume, não é isso, Emerson? Foi isso? Denúncia feita pelo Sindipol. Então, nós temos unidades que não têm segurança para os próprios servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Penal e de Sórcio do Cativo. Então, está aqui a denúncia. Será que os equipamentos que o Zema falou lá em Porto Alegre, será que estão compatíveis com isso aqui, com a resposta oficial do próprio governo? Será que o pessoal de Porto Alegre que participou daquele encontro novo sabe disso? Não, não sabem disso. Próxima lâmina. Desvio de 7 bilhões do IPSM, provocando cortes de convênios com hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e dentistas, prejudicando o atendimento às saúdes militares e seus dependentes, fonte, comissão de segurança pública, resposta oficial do IPSM e do comandante-geral da PM, confirmando que não foi repassado. Agora, vamos ver a fala do governador. Vamos lá. Vamos ver a fala. Tudo que nós podemos fazer que está a um nosso avanço, tem que aumentar o som. com relação aos servidores do Estado, incluindo a Polícia Militar, está sendo feito. Quero aqui salientar que hoje já há uma previsibilidade no pagamento dos salários do 13º. Nós conseguimos resolver a questão que estava pendente no IPSM, o auxílio guardamento também já está normalizado e queremos fazer muito mais. E quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos do 8º Batalhão que tem se destacado pela queda na criminalidade, um exemplo para todo o Estado de Minas Gerais. e saliento também que para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar à frente da Polícia Militar mais respeitada do Brasil, a mais tradicional, a que mais nos enche de orgulho. Então, como governador, para mim, é um grande prazer. Próximo vídeo. Comprometo a recompor o deste criado pela falta de repasse patronal ao IPSM. Vou avaliar a proposta previdenciária enviada a mim. Não há proposta de unificação de polícias no plano de governo. Não há proposta de extinção de paridade no plano de governo. E a categoria escolherá o interlocutor com o governo entre os deputados egressos da carreira militar. Fica aí o meu compromisso. Ok. Bom, alguém ouvir falando das obrigações patronais? É exatamente as obrigações patronais que foram desviadas para o Caixa Único. Os 7 bilhões do Tomás Tabaque é a resposta oficial do diretor geral do IPSM e do comandante geral da Polícia Militar que acumula função, porque o comandante geral da PM é presidente do conselho de administração do IPSM. Então, ele tem responsabilidade também sobre as finanças do IPSM. Ele fala que não vai faltar as obrigações patronais. São exatamente as obrigações patronais previstas na Lei 10.366, barra 90, no artigo 4º que ele desviou para o Caixa Único e não voltou. Por isso que dia 1º foi um dia muito bem escolhido. Vamos no próximo, na próxima lâmina, para não demorar muito e a gente conseguir que todos. IPSENG, eu acho que os policiais civis que aqui se encontram, os sindicatos aqui, Polícia Civil, Polícia Penal e Sócio Educativo sabem como é que está o IPSENG, gente. Caindo aos pedaços. Para quem não sabe, o IPSENG teve a sua unidade lá, o hospital conveniado com o IPSENG fechado em Manhuassu, que é nada mais, nada menos que a terra do líder de governo. O deputado João Magalhães cortou o convênio com o IPSENG lá em Manhuassu por falta de quê? De pagamento. Então, o IPSENG que atende policiais civis, penais, sócio educativo e seus dependentes está caindo aos pedaços, está em frangalhos. Mas na conta do governador não está. Está tudo maravilhoso. Próximo, próxima lâmina. Déficit de efetivo. Todas as forças de segurança sofrem com déficit de efetivo, que tem provocado sobrecarga de trabalho, adoecimento físico e mental, além de assédio moral para cumprimento de metas dos policiais. Porque tem a falta de efetivo, o Emerson, Marcelo, Maicon, Jean, Aline, a falta de efetivo existe. Só que quem está lá no topo da pirâmide, nas instituições, continua apertando o nosso servidor aqui na base para bater meta, para cumprir metas. E isso provoca o adoecimento físico e mental. Isso leva ao assédio moral. Então, vamos ver o que ele falou. Na época que ele estava tratando a questão do aumento salarial, naquela questão da ata, das três parcelas, vamos ver o que ele falou sobre a questão de efetivo. Temos de olhar um cenário maior. Durante o último governo, várias categorias tiveram aumentos, tiveram reposição, e o que nós estamos propondo neste momento para as forças de segurança do Estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos. Lembrando que o último reajuste, se não me engano, foi em 2014. Nós já estamos falando de mais de seis anos. Mas eu quero deixar claro, eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias, mas nós temos de ir por etapas. Então, o que nós temos de ver é o resultado entregue. Se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais, ninguém teria reclamado. Mas quando se fala em aumentar, mas igual eu disse, é um aumento com fundamento. É um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que têm sido entregues. tem mais um vídeo aí. É a questão da reforma da Previdência. Ele pergunta se o senhor é a favor dessa reforma do Estado e o que é que o senhor pretende fazer com os militares, especificamente nesse quesito. Certo. Adalto, muito pertinente a sua pergunta. Já estive aí com a classe dos militares e boa parte deles sabe que a atual maneira como ele é tratado em sustentável. Inclusive em outros estados da federação isso já é muito diferente. Nós vamos ter de rever esse tempo de serviço e vamos ainda ter de rever privilégios. Eu falo que aqui em Minas nós temos não direitos adquiridos, mas privilégios adquiridos. nós vamos ter de rever aposentadorias também de vários setores porque a conta não fecha. Bom, ele contratou os 10 mil policiais? Não. Ele não contratou os 10 mil policiais. No caso dos policiais civis penais sócio-educativo sofreram com a reforma da Previdência inclusive com a alíquota de Previdência. Pesou muito no bolso dos servidores da área policial civil. No caso dos militares veio o aumento de tempo que ele defendeu lá em Brasília. Passou de 30 para 35. Só que ele não deu nem o aumento porque foi aquela negociação das três parcelas que ele pagou uma, deu calote em duas e nem contratou os 10 mil policiais que ele anunciou. isso é para vocês terem ideia que a fala do governo é uma coisa e a prática é outra. Vamos lá, próxima lâmina. Essa lâmina, a ilustração é com aquele mesmo vídeo de lá de Porto Alegre. Eu tenho resposta oficial da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Sejuspe. onde grande parte dos municípios do interior é bancada pelo Executivo Municipal através de convênios que custeiam aluguel da delegacia, do quartel, material de escritório, material de limpeza, combustível, internet e ainda faltou, ainda até viaturas são doadas pelo município ou às vezes manutenção dessas viaturas são bancadas pelo município. Mas lá em Porto Alegre ele falou o contrário, falou que estava tudo bonito, equipamentos, mais de 4 mil viaturas. Será que ele sabe que grande parte da segurança da Polícia Militar é bancada pelos prefeitos e não pelo governo do Estado? mesmo existindo taxa de segurança, viu Marcelo? Que deveria ir para a segurança e não vai. Viu, doutor Marzabac? Já tentei, tem mais de 20 anos que eu tento vincular essas taxas a um fundo específico e não vai. A Polícia Civil arrecada 95% dela, não vai para a segurança e o Código Tributário Federal é claro, a taxa tem que ter mediante a contraprestação de serviço. Existe a taxa, mas ela não vai para a segurança pública. Próxima lâmina. Progressão e promoção e progressão. Resposta de requerimento, ofício da CEPLAG, os atos de promoções e progressões da Polícia Civil, Polícia Penal e sócio-educativo estão atrasadas, sem atualização e sem pagamento dos retroativos. Tem vários policiais que foram promovidos que até hoje não recebeu. e quando quer receber tem que judicializar. Então nós estamos com a resposta da CEPLAG. Resposta da CEPLAG. Vou repetir. Tudo que eu trouxe aqui, gente, está amarrado nos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Só não está a fala dele, porque a fala dele não tem jeito de amarrar, que é igual risco na água. Você faz um risco na água assim, você olha para um lado, voltou, cadê? Não tem um mau risco. Então, está aí, nós estamos acompanhando, será objeto de audiência pública, os nossos presidentes sindicatos aqui, para cobrar essas promoções e progressões e o pagamento. Será objeto de audiência pública. vamos lá. Outro bloco aí. Acharam que era só com vocês, né? Promoção e progressões. Em dezembro de 2022, foi feito um acordo desse presidente de comissão, um acordo de líderes de governo e de bloco, a época os deputados Roberto Andrade, Zé Guilherme, respectivamente, para regular as promoções por tempo de civil de soldado a cabo e quando o militar completar sete anos da grudação, o cabo ser convocado ao co-sargento. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Piazza, esteve aqui na comissão, foi contrário, mesmo o governo fazendo um acordo, Maicon. O comandante-geral da PM, o senhor coronel Rodrigo Piazza, veio aqui e posicionou contra, mas eles tinham feito um acordo que ia fazer a promoção, que ia encaminhar um projeto, início de 2023, até hoje o governo não cumpriu o acordo do Tomás Nabarco, nós já entramos em 2024. Então, isso aqui é o governo de Romeu Zema. E o pior, além de não ter cumprido, um dos artigos que ficou lá na lei, eles foram lá e ingressaram com a ação direta de constitucionalidade, subsidiadas pelas informações prestadas pelo comandante-geral da PM, alegando que tinha impacto financeiro e fazendo os cálculos, encaminhando para assessorar a GE com as informações. Promoção e progressão. O governo assumiu o compromisso de enviar à Assembleia Legislativa um substitutivo de lei complementar 65, que altera a lei orgânica da Polícia Civil, sendo o texto fruto de acordo com os sindicatos, tratando das promoções objetivas. Só esta comissão, doutor Marzabarque, realizou duas audiências públicas a pedido dos nossos sindicatos dos policiais civis. A última fala veio do doutor Samir, subsecretário de governo, que veio aqui na comissão e os sindicatos que estavam aqui vão lembrar, disse, não, deputado, esse ano, no ano passado, não vai conseguir mandar o substitutivo, mas a CEPLAG que está trabalhando será encaminhado somente no início de fevereiro. Esse ano, sem chance, isso vai ficar para início de fevereiro. Ele só não falou de qual ano, não é, Marcelo? Porque tinha prometido início de fevereiro de 2024. Nós já vamos entrar, Raquel, já em, nós já entramos em abril e até hoje a palavra do governo não foi cumprida. senhores presidentes e senhoras presidentes. Vamos lá. Próximo na lâmina. PEC 53, autor da PEC, o ex-deputado dessa casa, o colega e delegado Eli Grilo. Eu fui relator da PEC 53. Chegou a plenário. Qual era o acordo? Não, vamos derrotar o substitutivo 2, acordo com o governo. Chancelado pelo líder de governo e pelos demais líderes de governo, líder de bloco e líder da maioria. Parado o plenário, ligado para o secretário de governo, na época, o senhor Igor Eto, feito o acordo. Não, o 2 não dá, não. Vamos votar o substitutivo número 1. Botou o 2 lá em plenário. Jean, Magro e os demais policiais penais estão aqui. É o... 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 Alexander. Estava todo mundo no plenário, o Ló está no plenário. Vamos dizer não para o substitutivo número 2. Todos os deputados com os sindicatos aqui tudo acordado. Votou não. Aprovou o substitutivo número 1 com acordo com o governo. O que o governo fez? Descumpriu com a palavra e ingressou com a ação direta e constitucionalidade em relação ao próprio substitutivo aprovado e cancelado pelo governo. O que eu estou falando aqui, gente, não tem uma vírgula fora daquilo que foi acordado com o governo. Inclusive aqui, traria mudanças significativas para a própria polícia penal. Próxima lâmina. Estou acabando, viu, gente? Qual a gestão? O pessoal do sócio-educativo sabe o que eu vou falar. além de descumprir o acordo com os líderes de governo durante a tramitação do projeto de lei 2150-2020 do qual eu fui relator na Comissão de Segurança Pública para que no prazo de dois anos o doutor Samir mais uma vez esteve no meu gabinete com a servidora que está adida à assessoria de governo, a servidora da Casa Efetiva, porque é assim que funciona aqui, a doutora Daniela Baracho, for até o gabinete chancelar o acordo que a cogestão teria um fim após dois anos, lá no artigo 22 da lei 23750. Feito o acordo, porque eu queria só dar seis meses para eles como relator, eu era relator da matéria, fez o acordo, Toninho. O governo sanciona a lei, sanciona a lei, a lei 23750, quando estava chegando próximo do cumprimento do dispositivo do artigo 22, que era o prazo mais de dois anos, para acabar com a cogestão, para não terceirizar o poder de polícia que afeta os agentes de segurança sócio-educativo, o governo ingressa com a ação direta e com a chanalidade do artigo 22 e retira ele. mais um acordo descumprido. Regime e recuperação fiscal. Vamos ilustrar aqui, agora os acordos que vou levar no meu gabinete, eu vou mandar, vou pedir às assessoras para gravar também, que nem os acordos apalavrados que seria filo de bigode, coisa de homem, coisa de homem, coisa de homem, homem de honra, doutor Márcio Nabarque, homem de honra, não é o que a gente está vendo o governo. Vamos lá, regime e recuperação fiscal. Vamos primeiro aqui ver os vídeos, depois a lâmina. A única alternativa que nós enxergamos viável seria a adesão ao regime de recuperação fiscal, que eu chamo de plano de recuperação econômica de Minas, onde nós teremos 30 anos de prazo para pagarmos esses 40 bilhões. Isso vai dar previsibilidade ao Estado, inclusive, nós vamos ter condição de fazer reposição inflacionária para todas as categorias aqui do Estado, haja visto que algumas não têm nenhuma recomposição há 5, 6 anos ou até mais. Próximo vídeo. Assim que nós conseguimos superar essa dificuldade, que se superará com a aprovação por essa Casa, tenho certeza, da autorização de adesão ao regime de recuperação fiscal, da privatização da Codemig e da pequena ajuste administrativo que é necessário, nós apresentaremos uma revisão geral à Assembleia para votação o mais rapidamente possível. Então, o nosso compromisso é não há necessidade nem de adesão à recuperação fiscal. A aprovação dos textos nos dá a garantia de que a gente consegue afastar o risco de queda das liminares e o espaço orçamentário necessário para a apresentação da proposta de revisão geral da remuneração dos servidores do Estado de Minas Gerais. Tem mais um vídeo, não tem? Nós já falamos, se for aprovado esse plano de recuperação econômico, Mauro, nós vamos fazer a recomposição salarial de todo o funcionalismo. Bom, agora a lâmina. Ah, é ele mesmo. Bom, o governo ficou cinco anos afirmando que a única saída para a situação financeira do Estado era a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu trouxe os vídeos para ilustrar com a própria fala do governador e do vice que acompanha a mesma linha. Ainda faltou aqui ainda, acho que não deu tempo aqui da assessoria colocar, a fala da secretária do planejamento de gestão também no mesmo dia do vice, que até então era secretário geral do Estado. A fala da secretária do planejamento de gestão corrobora com isso aí. É a mesma coisa. Depois que a Assembleia, na figura do presidente da Assembleia, o colega deputado Tadeu Martins Leite e o senador Rodrigo Pacheco tomaram a frente e apresentaram novas alternativas, agora o governador já fala que tem outra saída. Então não tinha saída nenhuma, foi só o presidente da Assembleia, repito, o presidente da Assembleia, obviamente, nós tivemos que fazer aqui uma trincheira, eu e outros colegas deputados e deputadas, com os sindicatos fazendo uma vigilância permanente aqui na Assembleia, não é, Maico? Então os sindicatos estiveram aqui lado a lado conosco, fizemos uma trincheira, obstruímos 24 horas por dia, dia e noite, o projeto do regime, provocamos o presidente da Assembleia, ele foi até o presidente Rodrigo Pacheco, tem outra solução muito melhor, que não coloca uma camisa de força no Estado, que por consequência os maiores prejudicados seriam as carreiras de servidores públicos e o próprio cidadão, que ia afetar as principais políticas públicas, agora a fala do governador já é diferente. Então, mais de cinco anos afirmando, a única saída é o regime. É o primeiro vídeo que ele fala, a única saída é o plano de recuperação econômica, que é o regime de recuperação fiscal. Será que ele está mentindo? Somos nós que engordamos a saída nos trancos e barrancos ou é o governador que se viu apertado? Por fim, vamos lá, os vídeos da última lâmina, os vídeos dessa última lâmina já é de mais por demais conhecido, mas a gente não poderia deixar porque não é menos importante no contexto da segurança pura, pelo contrário. Vamos lá ver os vídeos. Pois é, o senhor falou sobre o reajuste aos servidores anualmente. Essa é a projeção e também continuar pagando em dia o salário dos servidores? Exatamente. A nossa projeção é que todo ano todos os servidores tenham uma recomposição salarial. Eu sou da opinião que é uma injustiça, algo inadmissível que alguém que trabalhe num país que tem inflação muitas vezes de três, de cinco, de oito, de 10%, como foi há pouco tempo, ficar sem recomposição anual. É dessa maneira no setor privado, é dessa maneira no judiciário, no legislativo e por que que no executivo vai ser diferente? Vai ficar acumulando cinco anos, oito anos para ter depois um reajuste. Então, o ideal e é o que nós queremos é todo ano um reajuste para todo o funcionalismo de Minas Gerais, inclusive os aposentados e aqueles da reserva. Ah, entendi. Vamos publicando. É objetivo da minha gestão, nós já falamos isso, inclusive, publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição, no setor privado que eu venho, todo ano tinha. não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia? Por que que aqui vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação, por que ficar três anos, quatro anos? Agora nós vamos fazer o mineiro pagar muito mais caro. Prestam bem atenção nessa fala. Eu não concordo com isso, eu estou aqui representando os 21 milhões de mineiros e não uma parcela pequena que já tem estabilidade no emprego, que está, inclusive, numa situação muito melhor do que a maioria da população que perdeu renda ou até mesmo o emprego. Então, eu estou aqui olhando pelo Estado, pelos 21 milhões de mineiros e não considero nem um pouco adequado que ele pague mais pelo arroz, pelo feijão, pela gasolina, pelo que quer que seja. Eu gostaria até de reduzir o valor do tributo que eles pagam para poder pagar o mesmo valor de outros Estados. Então, é isso que eu quero em Minas. É um Estado que cobre menos, que seja mais eficiente, não um Estado que explora o povo para benefício de poucos. Quem é funcionário público está numa situação muito melhor do que os outros 90% da população. Tem estabilidade no emprego, nunca vai ficar desempregado. Quem trabalha no setor privado, vale lembrar aqui, já passou pela reforma da Previdência e tem muito menos direitos do que a reforma que nós estamos propondo para o servidor público. quem trabalha na iniciativa privada vai aposentar com menos e vai ter de trabalhar mais. E mesmo o funcionário público com todas essas mudanças ainda tem um tratamento preferencial. Então, nós temos de fazer justiça no Brasil. O Brasil não pode ser um país com pessoas de duas categorias, os que têm estabilidade, os que sempre estão ganhando e os outros que vivem à margem. Mesmo quando chega um momento igual esse, por incrível que pareça, muitas vezes no setor público ainda há aumento de salário. Eu não concordo com isso. O povo está perdendo emprego, está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia. Isso não pode acontecer. Nós estamos todos no mesmo barco. Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim. Já temos muita diferença. Estabilidade, aposentadorias melhor. Será que isso não basta? Secretário Igor, o que a Assembleia legisla... Ponto. Bom, o último vídeo, acho que deu para... Eu chamei a atenção aqui dos componentes da mesa, no sentido de prestar atenção. Dá para perceber o tanto que ele não gosta do servidor. Tem ódio do servidor público. O tanto que ele fala do servidor público desmerecendo os profissionais. Agora, a quem ele recorreu na pandemia? A quem ele recorre a guarda pessoal, a segurança pessoal da casa dele, para dirigir o carro dele, que leva ele para dormir e acorda ele todos os dias? É a segurança. doutor Nabaque, ponha a primeira, a próxima planilha, enquanto eu vou fazendo aqui os comentários, nós já terminamos os vídeos, mas é, eu fiz questão de fazer essa exposição passo a passo, olha lá, o governador Romeu Zema, primeiro ele prometeu, ele assinou a ata, ele descumpriu duas parcelas, o primeiro vídeo ele foi dentro da associação dos oficiais, ele prometeu que faria o aumento, que não era justo, que a Assembleia tinha, que o Judiciário tinha, que o Ministério Público tinha, por que que só lá que ia ficar desse jeito? A perda inflacionária já corroeu mais de um terço do salário dos servidores, não estou falando da segurança, gente, porque todos nós aqui, todos nós que estamos aqui presentes aqui nesse auditório, nós acompanhamos a segurança pública passo a passo e sabemos da perda real. Tem até uma cigarra falante em rede social que anda dizendo que a segurança só pode ter só de 2022 e 2023. Mas é a mesma cigarra que lá atrás, há um ano atrás, falava que durante o governo Itamar, franco, nós chegamos ao piso salarial de cinco salários mínimos. E cinco salários mínimos hoje, para quem não sabe, passa um pouco de sete mil reais. E se você pegar o salário hoje de cinco mil, para chegar a sete mil é 40%. Então, nós estamos absolutamente coerentes com aquilo que nós defendemos, viu, Toninho? Tem uma cigarra cachaceira aí que fala muito pelos cotovelo, né? É, uma cigarra que agora está defendendo o governo escancaradamente, falando que a segurança pública só precisa ter as duas parcelas, 2022 e 2023. não sei se tomou muita cachaça, o que que foi, né? Mas é a mesma cigarra que lá atrás falava que o ponto de partida era os cinco salários mínimos. Se o nosso piso hoje é de cinco mil reais, para atingir os sete, é no mínimo quarenta por cento, não é? É os quarenta e um que nós estamos cobrando. Então, doutor Márcio Naback, mais de quarenta por cento, mais de um terço já foi corroído. Próxima lâmina, por favor. Por mais de uma vez, o governador Romeu Zema reconheceu a dívida e assumiu publicamente que faria a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública. Em 2019, passamos de fevereiro a novembro negociando até chegarmos a um acordo assinado em ata. Ele pagou apenas uma parcela e descumpriu o acordo. Não pagou as outras duas. Ele mentiu. Ele faltou com a palavra. É um governador que não tem honra, não é um homem de honra. E talvez a data primeiro de abril não seria a data mais adequada para a gente chamar a atenção dos próprios policiais, da própria família da segurança pública e da imprensa. A próxima lâmina. por três vezes prometeu publicamente fazer recomposição em entrevista à imprensa, em uma reunião na Associação dos Oficiais e não cumpriu. Alega não ter dinheiro para fazer recomposição dos servidores. Mais recentemente, o governador registrou seu próprio salário de seus secretários de 300%, sendo de aumento real, 150% de aumento real. O que os servidores da segurança pública estão cobrando está previsto na Constituição da República. Está lá no artigo 37, inciso 10. E o governador não cumpre. Então, e aí a gente é obrigado a ouvir esse último vídeo, Toninho, ele dizendo que tem duas categorias, então deve ter três. Aqui se referia aos servidores da segurança que tinham muitos direitos, que tinham privilégios, que tinham bons salários e o cidadão comum. Saca, o cidadão comum não entra na frente de bala, né, doutor Marcio Nabarco? Só que foi policial civil por mais de 30 anos na ativa. Que dia que o senhor viu o civil entrando na frente de bala para defender a sociedade? Que dia que o senhor viu o civil enfrentando quadrilhos do Comando Vermelho e PCC? E a gente vai pegar o número de mortes de policiais e a gente vai ver. Porque não é só morte de troca de tiros, é morte por acidente de viatura, é doença mental, vai lá no André Luiz, vai lá ver qual categoria mais de profissionais estão lá internados. No André Luiz e naquele outro, também lá o Galvan Veloso. Adoencimento mental. São categorias que o risco de vida é o maior, o mais estressante do mundo. então não dá para você fazer uma comparação absurda como ele fez aqui. E o que nos deixa claro é que parece que o governador tem ódio. Tem ódio de servidor público e mente que nem sente. Vai para a live, vai para o Instagram, conta mentira que parece que ele nem mesmo sabe, será que eu menti tanto assim nessa live? Nem desconfia que mentiu tanto quando a gente confronta os dados. Está aqui os dados, depois eu vou compartilhar com todos os sindicatos e associações toda essa apresentação que foi feita lá pelo nosso gabinete, inclusive por mim acompanhando cada resposta de requerimento e minha assessoria para mostrar que o governador fala uma coisa e a prática é completamente diferente. Na prática é mentira o que ele fala. e é óbvio que é. Alguns aqui não tem como não tomar providência. Como é que eu vou deixar sem tomar providência, por exemplo, que nós temos unidades policiais sem áudio de visturido com o de bombeiro? Que não tem autorização da Agência Nacional do Petróleo para ter um posto de combustível lá dentro. Como que eu vou deixar isso sem providência? Mas vão ter que ir ao Ministério Público. Mas vão ter que cobrar, vou olhar. Tem que fechar a unidade. está colocando em risco quem? É o governador? É o secretário de Estado? Não. São os servidores da segurança como o caso aconteceu dentro da delegacia quando estourou as ampolas de lança-perfume dentro da delegacia recentemente. Porque não tem não tem local adequado para guardar para guardar de forma adequada com a segurança. Então, doutor Nabarque, por isso que é importante os comandantes e delegados e diretores de unidades prestarem atenção nisso porque muitas vezes estão compactuando com o governo em colocar em risco a vida dos seus subordinados. Não podemos deixar. Agora, os 300% para ele teve. Eu falei aqui que eu falei de duas categorias. Não, tem três. Tem a casta. A casta da casta. Porque para ele foi 300%. Vocês me desculpem se eu alonguei a minha fala. Mas eu precisava fazer pontualmente essa audiência pública. Nós vamos ter que remarcar outra dela, né? Porque não veio nenhum deles. Mas eu passo a palavra agora aos presidentes sindicatos. Vamos começar lá pelo Emerson, que já esteve hoje, inclusive lá em a frente da casa do governador com os demais sindicatos. Vamos passar a palavra e fique à vontade de fazer essas intervenções. É lógico que a gente vai pedir aqui uma colaboração porque acho que a principal exposição ela já foi feita aqui e todos nós podemos recapitular ponto a ponto o que o governo vem descumprindo desde que ela assumiu o mandato de 2019. O senhor Emerson, presidente do... Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindipol. O senhor tem a palavra. Obrigado, senhor deputado. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o senhor e em nome do senhor cumprimentar toda a mesa, todos os nossos colegas sindicalistas que estão aqui, todos que estão aqui aqui na Assembleia e também quem está nos assistindo nesse momento. Como o senhor disse, a gente foi lá hoje na porta do governador Romeu Zema para ver se ele lembra das promessas que ele tem feito para a segurança pública do estado de Minas Gerais. E todas elas aqui que o senhor passou e foi uma explanação muito adequada daquilo que ele vem falando, contando para a população e mentindo, literalmente mentindo para a população. O governador Romeu Zema hoje não se importa mais em contar as mentiras e ficar por isso mesmo. Ele conta mentira no estado de Minas Gerais, ele conta mentira nas redes sociais dele e também conta mentira hoje em outros estados também. e isso é sim muito grave, porque a segurança pública está sangrando. Nós conversamos com vários colegas policiais e os policiais estão literalmente passando necessidade. Necessidade, deputado. É um absurdo o que vem acontecendo hoje. Hoje, como o senhor está lembrando aí, a gente tem vários problemas estruturais, as viaturas que tem comprado no estado é de emendas parlamentares, os investimentos que são parcos, mas tem acontecido, também são de emendas parlamentares, e o governador Romeu Zema não tem o mínimo de vergonha de falar com ninguém que é ele, que é o estado de Minas Gerais que está investindo na segurança pública, coisa que não é. A gente precisa lembrar que, inclusive, falar em calote, fico muito preocupado quando ele negociou com o governo federal os royalties do minério do estado de Minas Gerais, onde Minas tinha 126 bilhões para receber e devia 120, ele fez um acordo de 8,7 dividido em 17 anos e continuou com a dívida do estado que hoje já passa dos 170 bilhões de reais. Então, a gente não consegue entender qual que é a gestão que o governador Romeu Zema tem. Ele tem gestão para ele e para os amigos dele. É isso que ele tem. Então, a gente precisa sim mostrar para a população para saber, a população precisa saber o tanto que o governador Romeu Zema mente e mente para eles literalmente descaradamente. E nós vamos mostrar para a população, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar fazendo as nossas visitas, as nossas incursões, nós vamos novamente para a porta da casa dele e se precisar, deputado, e senhores colegas aqui, sindicalistas e a população, nós vamos acampar na porta da casa dele se necessário for. Mas ele precisa sim respeitar os servidores da segurança pública e pagar aquilo que ele nos deve. Nós não estamos pedindo favor, não. 41,6% de perda inflacionária nos últimos sete anos representa muita coisa. Não bastasse os policiais civis, ainda tem que pagar 16% de previdência, 3,2% de IPSENG e todos sabem que o IPSENG não funciona, como o senhor mesmo disse, fechou a unidade de atendimento lá em Manhoaçu, na casa do líder do governo do governador Romeu Zema. fechou lá e ele não teve a hombridade de segurar essa unidade lá aberta. E não foi por falta de nós procurarmos, outros políticos da região procuraram também para conversar com ele e ele sequer atendeu isso. Parece que os servidores, principalmente da segurança pública, como ele disse, para ele quer ser uma classe privilegiada, mas nós não somos classe privilegiada e nem queremos ser privilegiados. A gente quer ser valorizados e respeitados de acordo com o que a gente faz. Que a própria Constituição Federal, ela fala, é de acordo com a complexidade do cargo. Salário é complexidade do cargo. E todos nós, policiais, que saímos todos os dias das nossas casas sem saber se vamos ou não voltar para casa, a gente precisa sim ser bem remunerado e ser valorizados naquilo que nós fazemos. Porque nenhuma outra profissão nesse país ou no mundo sai de casa a não ser os policiais correndo o risco da sua própria vida para defender vida e patrimônio dos demais. Então, nós precisamos sim ser valorizados. As delegacias estão caindo aos pedaços, cadeia de custódia não é cumprida, todos os policiais estão sofrendo, mas a polícia civil, infelizmente, nós estamos sofrendo dobrado. Pessoal, não tem nem como falar, em 2011 foi feito um estudo onde deveríamos ter 17.500 policiais civis no estado de Minas Gerais. Hoje nós não temos 10 mil, deputado, não chega a 10 mil. Está adoecendo, os policiais estão ficando doentes, algo que a gente também tem visto na crescente aí são os homicídios no estado de Minas Gerais, são os roubos no estado, os furtos à residência e isso ele maqueia, isso ele não mostra para a população. Então, a população precisa saber disso porque o maior interessado nisso na segurança pública, dos policiais valorizados, bem remunerados e com condições adequadas de trabalho, quem é o beneficiário disso é a população. Mas ele não precisa. Ele tem segurança na porta da casa dele 24 horas, ele tem segurança carregando ele para cima e para baixo 24 horas, agora ele precisa sim respeitar os profissionais da segurança pública. E aqui, deputado, principalmente a base, que esse moço aí que o senhor falou, que vem falando, que hoje tem que estar a recomposição de últimos 10 anos, é porque talvez ele esteja no abate-teto, talvez ele esteja devolvendo dinheiro. Então, nós, principalmente, que estamos na base, não estamos devolvendo dinheiro. Muito ao contrário. Tem muitos colegas que estão pagando para trabalhar. Então, nós precisamos de respeito, e aqui eu chamo todos os policiais de Minas Gerais, principalmente os policiais civis, que estão insatisfeitos. Vamos nos unir contra as arbitrariedades desse governador e contra a falta de valorização no Estado de Minas Gerais. Nós precisamos de respeito, precisamos de dignidade. Obrigado, deputado. Agradecemos o senhor Emerson Silva, foi objetivo na sua fala, e uma fala muito importante. Vou passar aqui para a única mulher aqui da mesa, não poderia deixar ela aqui sem a fala dela. Vamos passar para a Aline Riz, porque a Aline tem filhos também, ela precisa cuidar dos seus príncipes, não é, Aline? É isso mesmo. A senhora tem a palavra. Então, a gente... Cumprimento o deputado. Tem que dar a vez aqui à única mulher da mesa. Fique à vontade. Obrigada, deputado. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os colegas da mesa, todos que estão nos assistindo, nossos colegas aqui que estão presentes e também na internet. Bom, só para dizer que nós tínhamos um ato agora, às 14 horas, os policiais, na frente das unidades policiais, e nós recebemos algumas fotos aqui de policiais que estão realmente parados em frente às delegacias, até também no interior. o que a gente tem que falar aqui, Rodrigues, já é até vergonhoso, chato, porque o tempo todo nós estamos falando a mesma coisa. E o Zema, o governador, ele não... nem arreda, acho que nem tem ruga nenhuma de preocupação com referência a gente. mas, como a gente vem falando nas últimas audiências públicas, e eu acho que você leu um requerimento, um ofício agora, no início da audiência pública, sobre a questão do estudo, igual a gente falou, sempre tem um estudo e nunca acaba esse estudo, está estudando o tempo todo. Então, o que nós temos que dizer é o seguinte, o governador de Minas, ele é mentiroso, hoje realmente é o dia dele, ele promete, ele fez um acordo com a segurança pública em 2019, iniciou aí, e depois ele vetou o próprio projeto dele na Assembleia, da mesma forma a aprovação da PEC 53 e foi lá e entrou com a Adin. Então, é um governador que o que ele tem somente é interesse político. ele nada mais é, não é novo, até as estratégias políticas dele, os acordos políticos dele, nenhum são estratégias novas. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, nós, da segurança pública, continuaremos fazendo os nossos atos e pressionando cada vez mais em tudo que a gente pode. Até mesmo, eu peço aqui, conclamo, as nossas categorias, polícia civil, polícia penal, sócio-educativo, polícia militar, bombeiro militar, servidores administrativos. Nós aqui, das entidades de classe, estamos fazendo de tudo o que a gente pode para tentar lutar pela nossa recomposição. Mas nós precisamos muito de vocês, porque, senão, no entendimento do governador Romeu Zema e da própria sociedade e da imprensa, do povo, está tudo ok para a gente. afinal de contas, o governador Romeu Zema, em outros estados, ele é querido, ele é amado por outros estados, a ponto de pessoas perguntarem para a gente e até abordarem, por que vocês estão aí contra o governador? Ele não é um governador bom? Mas não é. Como foi, apareceu no vídeo, o governador Romeu Zema, ele não gosta do serviço público, mas isso, gente, é por lógica, e ele é empresário e ele não sabe a necessidade que uma pessoa que precisa do serviço público, que vai lá no SUS, vai na delegacia ou então tem a educação pública, ele não sabe disso. Ele veio de uma família rica, ele nunca colocou a mão dele mesmo para trabalhar, nunca arranjou um emprego por conta própria. Então, isso aí era desesperado do governador Romeu Zema. Só que nós, da segurança pública, principalmente, de todo serviço público, a gente precisa se movimentar. Se a gente não se movimentar e só movimentarmos nós, de entidades de classe, aí vai dar a entender, e como ele gosta de falar nas entrevistas dele ou então outros secretários, que é só as entidades de classe, os sindicalistas que querem alguma coisa, que estão reivindicando. Por isso é que nós precisamos das categorias. E nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, o que a gente pode, até mais do que a gente pode, até, assim, colocando, prejudicando muito a nossa vida pessoal, enquanto sindicalistas, nós fazemos de tudo, mas nós precisamos dos servidores da segurança pública. Não é, deputado, sargento Rodrigues? Nós precisamos conclamar que toda categoria venha, os colegas aqui, presidentes, sindicatos e associações também, os colegas aí, Toninho Pipoco, Wanda e Raquel, a Van Van está aí também. Então, assim, nós precisamos que todos estejam com a gente, acreditando, porque se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. Então, alguma coisa nós temos que fazer. Não adianta falar assim, ah, mas está fazendo isso, mas não vai conseguir nada. Então, se não fizer nada, não vai conseguir nada mesmo. Aí é que ele vai nadar de braçada. Bom, para finalizar, nós vamos continuar nos mobilizando, nós vamos continuar fazendo de tudo para que esse governo, ele nos pague a nossa recomposição, que está em torno de 41%, e não é pouco, é muita coisa para a gente, e realmente tem policial passando necessidade aí, e não é mentira. Então, assim, nós vamos continuar, e uma hora, como a gente já disse antes, uma hora o caldo vai entornar mesmo, porque na hora que os policiais começarem a identificar que o contra-cheque não está dando mais para nada, para nada, aí vai todo mundo surtar, aí ninguém segura, não é a entidade que vai segurar, e muito menos eu e nem os colegas aqui. É isso que eu queria dizer, e muito obrigada. Muito obrigado, Aline. Daqui a pouco nós vamos exibir aqui fotos dos sindicatos no interior, cidades, já chegaram aqui de Teoflotone, já chegaram de Montes Claros, chegaram vídeos, fotos, que o pessoal, os servidores da segurança pública estão fazendo o protesto na porta de um arrispe, de um batalhão, de alguma delegacia de unidade prisional. Então, daqui a pouco nós vamos passar aqui as fotos e vídeos. Vamos passar a palavra aqui agora ao Michael André Santos, o diretor de comunicação do CSCS. Sargento Rodrigues, boa tarde, no qual cumprimento os demais colegas, presidente de associações, ao público que está nos assistindo. E essa fala, ela é justamente para você, servidor. Só aqui nós apresentamos 15 itens somente da segurança. Se nós trouxermos aqui os professores e a área de saúde, eu acredito que isso aqui vai passar de 50. Tudo pontos de falácias, tudo pontos de mentira. Para você, servidor militar, o IPSM diz que ia pagar o patronal. Pelo contrário, está mandando para a nossa casa aqui, a Casa do Povo, um projeto que vai aumentar a nossa contribuição. Segundo ponto, interlocutor. Ele falou que ia ter um interlocutor. Aí eu volto lá embaixo quando ele fala do RRF. Ele não conseguiu negociar com o governo, ele não consegue negociar com as categorias. Toda vez que a gente tenta falar, toda vez que a gente tenta dialogar, ele deixa que a gente fique no monólogo. Então, resumindo, com ele não tem diálogo. Interlocução não existe. Ele coloca um secretário, joga outro secretário, pega o Gustavo Aladares, que tem uma articulação muito boa, joga para cá e fica só no Sambarelov. Resumindo, diálogo com a categoria não tem. Isso é fato, já foi mostrado. Estivemos para fazer uma manifestação na cidade administrativa, nem no espaço cívico nós podemos entrar. Ainda mais ter diálogo. Viaturas. Realmente é vergonhoso a gente tirar glória de vantagens de trabalho de outras pessoas. Viaturas. Todo mundo sabe que são emendas parlamentares, tanto federal quanto estadual. Principalmente os convênios de prefeitura. Não é de hoje, não é de hoje que isso acontece. Nós, militares, cansamos de fazer blitz em cidades do interior e aí tem o filho do prefeito, o sobrinho do prefeito, o afilhado do prefeito, que simplesmente está sem carteira, está bêbado e tal e quando a gente vai agir no rigor da lei, o próprio prefeito, muitas vezes o vereador, chega para o comando daquela região e transfere o policial, joga o policial para outra cidade. Por quê? Porque ele está agindo com o sobrinho, com o filho, com o neto. Então, essa história de viatura a gente sabe na pele como que funciona. As viaturas não são do Estado, são viaturas entregues pela prefeitura, entregues por emenda parlamentar. Efetivo. Efetivo, nós sabemos o quanto estamos defasados. E é muito simples, hoje não tem viatura rodando 24 horas. Parece uma segurança, mas estamos vivendo uma segurança subjetiva. Nas madrugadas, nas madrugadas, costuma ter uma área grande, de cinco, seis bairros, com duas viaturas atendendo. Se tem uma área da penha, ele vai para a delegacia e fica agarrado. Resumindo, na madrugada, se o policial, se o cidadão precisar de um policial, com certeza não vai ter. E aí entra a promoção que o governador já não quer agir com o que manda a lei, que é a promoção dos sargentos. O RRF. Nós precisamos de ter um interlocutor de fora, de outro poder, do poder legislativo, do Senado Federal, para poder fazer interlocução com o governo federal, coisa que já poderia ter acontecido há muito tempo. E, por último aqui, ele fala a questão do trabalhador, que nós somos marajás, pelo que eu entendi da fala dele. Nós temos vantagens que o trabalhador comum, CLT, não tem. Pois bem, o CLT, ele contribui com 8%, e o próprio contribuinte, que é a empresa, ela contribui com mais 8%. Contudo, o trabalhador comum tem o FGTS. sem contar que o trabalhador comum, quando ele faz o acerto, ele pega uma carga de dinheiro. E o policial militar? Quantos colegas nossos, policiais civis, policiais penais, mas, principalmente, a polícia militar? Às vezes, o policial se envolve em uma ocorrência, 20 anos, 25 anos de polícia, acontece um homicídio, ele não consegue explicar não por que ele cometeu o homicídio doloso, mas, sim, no estrito cumprimento de dever legal ou mesmo na legítima defesa, mas não consegue provas, porque no tribunal do júri é dessa forma, precisa de convencer, ele não consegue provas e é condenado, e é colocado na rua. Quantos colegas nossos foram colocados na rua sem direito a nada? Então, fazer essa comparação de trabalhador comum com o trabalhador da segurança pública é até sacanagem, isso é covardia, isso é covardia, porque nós enfrentamos não só a bandidagem, mas nós enfrentamos o homem da capa preta. Rodrigo, amanhã eu tenho uma audiência que eu vou ser testemunha de uma ocorrência de 2013, então, eu já sou aposentado, já estou reformado, eu tenho que comparecer ao juiz. 2013. Está lá o meu mandato de intimação, vou comparecer, mas imagina, o policial, ele não só trabalha nas oito horas, dez horas, doze horas, de acordo com o seu escalo, ele trabalha também nas férias, porque se o juiz chamar para ir para a justiça, ele tem que ir. Para finalizar, só para completar, o incêndio que eu tinha comentado foi no dia 10 de 4 de 2015, foi no pelotão de General Carneiro. E hoje, como é dia da mentira, eu queria finalizar com uma frase, 1º de abril, dia da mentira, essa para o senhor governador, aproveite para lembrar que mentira não faz nascer nariz. Todos esses nariz que nós colocamos é só uma simbologia, mas sim faz perder a confiança, não esqueça disso. Senhores, muito obrigado. Essa brincadeira que eu fiz no final, ela tem um fundo de verdade. Eu acho que o governador tem que parar de brincar e de mentir com a segurança pública, porque nós trabalhamos sério, nós damos a nossa vida. tem um colega nosso em estado crítico no João XXIII para uma ocorrência de hoje de madrugada. Então, não é brincadeira o nosso trabalho e o nosso dia a dia. Muito obrigado, sargento. Muito obrigado, sargento Magro. Vamos passar a palavra agora ao doutor Márcio Simões Nabac, que é vice-presidente dos sindicatos dos delegados de polícia civil do Estado de Minas Gerais. Doutor Nabac, o senhor tem a palavra. Obrigado, sargento Rodrigues. queria agradecê-lo por oportunidade. Em seu nome, cumprimentar os colegas da mesa, os colegas que estão na plateia. Sargento Rodrigues, a situação é muito complicada. Essas lâminas que o senhor apresentou demonstram todo o desprezo que o governo do Estado tem com o servidor público em geral e, principalmente, com a segurança pública de Minas Gerais. Tudo que foi falado, já foi falado várias vezes, a questão de falta de equipamentos, a questão dos aluguéis de imóveis no interior. Realmente, eu trabalhei por 35 anos na polícia civil e participei do primeiro movimento grevista que a polícia civil teve na época do governo Nilton Cardoso. Eu achei que, daquela época para cá, a gente não ia ter um governador pior. Nós tivemos aí o Pimentel, que foi terrível. Eu também achei, doutor Márcio. Mas, em matéria de insensibilidade, o governador Romeu Zema está batendo recordes. Ele é insensível, ele demonstra realmente que tem um desprezo grande pelo servidor público. O servidor público que estudou, que lutou, que, no caso dos policiais, dão a sua vida para defender a sociedade. isso não tem preço. Não tem preço. E muitos dos policiais, ao final da sua carreira, saem da atividade com vários tipos de sequelas. Físicas, mentais. E isso não é considerado pelo governo do Estado. do Estado. Então, essa questão que foi colocada, Ságio Rodrigues, do IPCM, do Instituto de Previdência dos Militares, faz lembrar, no governo Pimentel também, quando ele, o policial civil, ou militar, ou servidor público, pegava o consignado, esse consignado não ia para os bancos, descontava no contra-cheque do servidor, ia para o caixa único do Estado, quando o servidor assustava, ele estava lá com o nome sujo na praça e tudo mais. Então, é algo muito grave o que o governo está fazendo. A questão da nossa lei orgânica, já foi mil vezes falada aqui, está parada, não desenvolve. A Polícia Civil está sofrendo um problema sério, ninguém quer assumir cargo de chefia na polícia. Mas não foi por falta de promessa do governo, não, não, nunca. Agora nós podemos falar promessa ou mentira, não é? Então, é o seguinte, a Polícia Civil passa por um momento dificílimo, os cargos de chefia, não consegue, a administração superior não consegue suprir os cargos de chefia, por quê? Que colega que vai sair daqui, deputado, ser delegado, chefe, no interior do Estado, para não ganhar nada, não ganha nada, ganha nada, ganha até logo. Nem mudança, que é um direito, antigamente, o colega que fosse transferido de uma cidade para outra tinha direito à indenização por mudança. Hoje eles pedem que o colega faça um pedido para não ter direito a esse benefício, que está na lei. Ou seja, você tem que arcar com a sua mudança. Com isso, a gente não tem colegas querendo assumir cargos de chefia, e isso não é só o delegado, não. É chefe de cartório, é chefe de setor de perícia, é médico legista, é todas as carreiras, porque o cara não vai, o colega não vai querer sair daqui para pagar para trabalhar. Já está pagando para trabalhar. Já está pagando para trabalhar. Muitos se aposentaram porque estão pagando para trabalhar. e também porque tiveram a sua carreira estagnada. Então, a questão é muito séria. Eu queria cumprimentá-lo pelo dia escolhido para essa audiência pública. Realmente, hoje é o dia da mentira mesmo. E o governo está mentindo para o servidor público desde o primeiro dia que ele entrou. O Romeu Zema criou um personagem, um personagem caipira, do mineiro caipira, o que não é verdade. A gente que trabalhou no interior, a gente conhece. É claro que cada um tem a região que reside, tem lá o seu sotaque, a sua forma de ser. Mas aquele capial que o Romeu Zema quer demonstrar para a sociedade, aquilo ali é tudo ilusão, aquilo ali não existe. É um homem bem economicamente, não precisa de política. A maioria das pessoas que estão ao seu lado da mesma forma, numa reunião que ocorreu com o secretário Gustavo Aladares, eu falei para ele, secretário, o governador não gosta da polícia civil. Ele não gosta, porque as atitudes dele demonstram que ele não gosta. Mas ele não gosta, não é só da polícia civil, ele não gosta da polícia militar, ele não gosta do servidor público em geral. E está claro o que foi demonstrado pelo senhor aqui. Então, senhores, como a Aline disse ali, também é preciso o engajamento de todos os servidores públicos, principalmente os da segurança pública, para que tenhamos algum êxito nas discussões que estamos tendo com o governo do Estado. É um governo realmente insensível com as questões da segurança pública e nos tem como privilegiados uma coisa que não somos. Todos aqui fizeram concurso público, todos aqui deram a parcela de suas vidas em prol da sociedade mineira e merecem ser respeitados. Muito obrigado, sargento Rodrigues. nós é que agradecemos o doutor Márcio Simões Nabac pelas falas assertivas e verdadeiras, diferente do senhor Romeu Zema. Convidamos para fazê-los a palavra o senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, sargento Rodrigues. Em nome do senhor, cumprimento todos os colegas aqui da mesa, cumprimentar os colegas que estão aqui acompanhando a gente aqui na Assembleia, cumprimentar os colegas que estão acompanhando também através da TV Assembleia. É muito importante esse momento aqui hoje. Acho que nós vamos estar reinaugurando, reinaugurando no Estado de Minas Gerais, o dia 1º de abril. O dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira. Aqui em Minas Gerais, 1º de abril, nós vamos passar a conhecer como o dia do Zema, porque ele tem feito o tempo todo, criado histórias. muito bem lembrado aqui pelo delegado Márcio Nabac, nem o Zema é exatamente o que ele se apresenta a ser. Então, quando o nosso governador cria... O nosso governador é uma peça publicitária de marqueteiro, o que esperar dele? O governador nunca, nunca, nesses quase seis anos de governo, ele nunca sentou com as lideranças sindicais. Mas por que, Sargento Rodrigues, que o governador não tem coragem de sentar com as lideranças sindicais? Porque ele não existe, ele é uma figura, ele é uma figura criada pelo marketing. Então, ele precisa tomar a decisão, através... Ou melhor, ele não toma a decisão, ele diz que toma a decisão, mas decisão tomadas por outros. E o que é pior de tudo, como a decisão não é dele, como ele não sentou em uma mesa de negociação e conversou cara a cara com cada um de nós, com cada uma liderança, com cada um servidor, ele não tem o compromisso de cumprir aquilo que ele disse ter assumido. Porque não foi ele que assumiu, alguém mandou ele dizer, ele disse, ele nem compreende o que ele está dizendo. Sabe o que é o pior de tudo? E para vocês que estão acompanhando aí, é que a impressão que a gente tem, Sargento Rodrigues, que essa peça de marketing, Romeu Zema, e que se diz um grande gestor, que é uma figura de ser o grande gestor, só que nós temos um problema, que grande gestor é esse? Ele é herdeiro, ele não construiu nada na vida, tudo o que ele tem, ele herdou da família dele, e olha, e só não vai quebrar e vai morrer e deixar os netos quebrados, porque ganhou muito dinheiro, mas ele em si, ele é um incapaz de ter uma gestão, sabe por que isso? Tem seis meses que tem um elevador quebrado na cidade administrativa, que gestor é esse que não consegue consertar um elevador quebrado na cidade administrativa? Olha, a polícia civil, no último fim de semana, os principais problemas que nós enfrentamos foi com um sistema eletrônico que não funciona, o tal do PCnet, Sargento Rodrigues, o policial chega lá com a ocorrência, ele fica cinco horas esperando a delegacia, ah, porque a polícia civil não atende direito? Não, o sistema PCnet que não funciona. Que gestor é esse? Ele é um gestor que não dá conta da parte logística, um elevador quebrado, um sistema operacional que não funciona? Que gestor é esse que não consegue sentar com os servidores para negociar? Que grande gestor, senhor Romeu Zema? E que gestor é esse que nós estamos desconfiados? Como que a gente senta com esse governo para que a gente possa estabelecer qualquer tipo de acordo se ele fala uma coisa de manhã e faz outra coisa à tarde? Nós, mineiros, somos desconfiados, sim. Agora, eu estou muito preocupado, viu, Sargento Rodrigues, porque nós estamos vivendo na era fake news, a era da rede social, e o nosso povo agora está acreditando em qualquer mentira, em qualquer mentiroso. E, por isso, a gente está aqui todos os dias reclamando. Por isso, nós estamos aqui nessa bancada, até cansar, né, Sargento Rodrigues? De todos, mas nós é... Cansar não nunca estamos. Não, nós vamos continuar, vamos enfrentar até o fim. Mas, quase todos os dias nós estamos aqui presentes nessa Assembleia para poder dizer para o povo mineiro, olha, está na hora de não aceitar mais esse tipo de situação. Olha, o governador mente, e ele mente sem nenhum escrúpulo. Ele mente porque ele acha que é normal mentir, porque o povo está acreditando. E aqui, Sargento, a gente várias vezes, a gente repetiu que o governador Romeu Zema não gosta de servidor público. Eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo nessa afirmativa. Ele não gosta do povo mineiro. Ele não gosta do povo mineiro. Ele tem os amigos dele e ele é um empresário que caiu no governo apenas com a missão de ganhar mais dinheiro. Ele e os amigos dele. Os negócios das famílias, os amigos dele, eu tenho certeza que estão indo muito bem. Eu duvido, Sargento Rodrigues, que lá na loja do Romeu Zema um elevador fique quebrado uma semana. Não, mas na cidade administrativa tem seis meses. Ah, Marcelo, o que tem a ver o elevador? Tem, que é uma pessoa que não consegue consertar um elevador. Que gestor é esse? Então, eu gostaria de estar colocando essa questão de questionar a competência administrativa desse governo e dizer que, para além da maldade, porque o que ele faz com o povo e com os servidores é maldade, é perversidade, para além disso, tem também muita incompetência, incapacidade administrativa. A gente viu isso nas diversas afirmativas que eles fazem. Principalmente quando foram para tratar das dívidas do Estado de Minas Gerais. Porque, quando foi negociar com o governo federal, ele deu desconto de 90% daquilo que o governo federal devia para a gente e Minas Gerais continua devendo 100% e mais juros, multas e outros acréscimos ao governo federal. Quando, quando foi para ele negociar com os servidores, ele nunca esteve presente. Que líder, que governador é esse que não consegue conversar com os servidores públicos? Por isso, a gente precisa ficar muito atentos com que tipo de história a gente vai acreditar. E o governador Romeu Zema já deixou muito claro. Ele não tem compromisso com a verdade. Então, até nesse sentido, nós teremos grandes dificuldades para negociar. Ponto. Em relação ao governo, não tem mais o que dizer. Agora, a minha preocupação é com vocês, os nossos colegas policiais, os nossos colegas servidores públicos que estão aí nas cidades. Nós acabamos de receber aqui algumas manifestações de alguns municípios, algumas unidades mandaram as fotografias de manifestações demonstrando a sua insatisfação com esse governo. Só, pessoal, que a gente precisa de muito mais. Nós precisamos do engajamento real de todos vocês. Nós precisamos da presença de vocês. Nós precisamos do envolvimento dos colegas aqui da capital e da região metropolitana. E é por isso que, por mais, sargento, que a gente canse e que a gente até canse os nossos colegas, mas, de novo, nós iremos continuar convocando manifestações. Eu tenho certeza que o sargento Rodrigues vai continuar convocando audiências públicas e convocando membros do governo para vir dar explicações. Porque quem mente demais tem que dar muito mais explicação. É essa a verdade. E nós precisamos de vocês. Não basta apenas os presidentes dos sindicatos, os diretores, os sindicatos, porque o próprio governador já disse, quem está reclamando é sindicalista. Os servidores estão aceitando tranquilamente. Então, é o momento de vocês dizerem ao governador que vocês não estão aceitando. De que maneira? Atendendo as convocações que a gente faz para mostrar ao governador a insatisfação do servidor público. Pessoal, muito obrigado e desculpem o alongamento. Sargento, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Marcelo, os sindicatos têm dado uma contribuição enorme nesse processo de luta. E a gente realmente, o cansaço, a gente pode até ter ele físico e mental, mas nós não vamos parar. É bom que os nossos servidores da segurança pública saibam, nós não vamos desistir, não vamos parar nunca. Até o final do mandato do governador Zema, nós vamos estar cobrando dele dia e noite igual carrapato. Vamos grudar nele igual carrapato. E é óbvio, desmistificando que o governador vem falando sobre segurança pública. Hoje a audiência tem dado uma contribuição enorme nesse aspecto. Vamos passar a palavra agora ao senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais. Jean, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, e na pessoa dele. Quero cumprimentar todos da mesa, os nossos colegas, que nós, sindicalistas, que nós estamos trabalhando aí juntos em prol da segurança pública. Hoje é o dia 1º de abril, sabemos que é o dia da mentira, e todos nós temos a consciência que o governador Romeu Zeme, ele está conseguindo dar o chapéu em todas as forças de segurança pública. Isso mesmo, ele está dando o chapéu nas forças de segurança pública, porque ele promete, fala que tem que ter recomposição das perdas inflacionárias. Vem na mídia, xinga as forças de segurança pública, dizendo que nós estamos trabalhando na ilha da fantasia, e nós sabemos que as unidades prisionais, elas não são ilhas de fantasias. Estamos trabalhando ali, o sindicato dos policiais penais, já pediu ali, para que sejam fechadas essas unidades, a maioria delas que estão aí sem o laudo AVCB, os policiais penais trabalhando realmente num campo minado. E o governador, ele vem dizer que nós estamos vivendo aí na mina, nós estamos vivendo aí na ilha da fantasia. Isso é verdade com as forças de segurança pública. O governador Romeu Zema, nós sabemos que ele é realmente um mentiroso. E, por outro lado, nós temos as forças de segurança pública que estão tomando um chapéu. Não dá aqui para ficar falando e sabendo que nós estamos tomando chapéu e continuar trabalhando. Trabalhando dentro das unidades prisionais sem esses laudos AVCB. Uma péssima alimentação que é servida para os policiais penais. Até mesmo agora os policiais penais que estão se afastando por motivo de se quebrar o joelho, a perna, por exemplo, estão tirando dos policiais penais o porte de arma. Isso é uma vergonha. Mas temos também do outro lado o nosso salário que está aí defasado em 41%, mas só que nós ainda continuamos quebrando o galho do Estado. Os policiais trabalhando de uma forma parecendo que estão recebendo do governador tudo o que tem direito. E o governador Romeu Zema dando o calote, rindo da nossa cara. A PEC 5320 foi a PEC da Polícia Penal bem lembrada aqui como o sargento Rodrigues falou. Ele aprova a PEC da Polícia Penal, depois ele vai lá e ele entra com o Adin para derrubar os nossos direitos. Então, senhores, só nos resta uma coisa. Nós tomarmos decisões fortes contra esse governo. Não dá mais para nós ficarmos trabalhando dentro das unidades prisionais quebrando o galho do governo. Se o governo está mentindo para nós, se o governo está enganando nós, chegou o momento de realmente nós pararmos, tomarmos uma atitude enérgica. Mas até quando os policiais estão tomando o chapéu? Até quando a própria escolaridade? Os policiais penais que têm direito à escolaridade não estão recebendo a escolaridade, mas continuam trabalhando. Nós vemos unidades como aquelas que os presos fugiram. Outras aí, senhores, temos que parar de quebrar o galho do governo. nós temos uma lei orgânica também que está para ser encaminhada para a Assembleia, mas uma lei orgânica que o governo diz e fala não. Mas se houver nessa lei orgânica suas, na estruturação delas, se trazer algum ônus para o governo, não vai aprovar? Então, senhores, chegou o momento dos policiais penais que estão nas 182 unidades e está junto com o sindicato e também com o deputado do sargento Rodrigues. A nossa parte nós temos feito, hoje nós fomos para a porta ali do governador para mostrar para ele que realmente ele é um mentiroso, nós temos chamado a estrita legalidade, nós temos chamado manifestações, mas se não houver uma ação conjunta de todas as forças de segurança pública para que nós possamos ganhar os nossos direitos que é a recomposição das perdas inflacionárias, o governador ele vai dar zero novamente, ano passado ele deu quanto? Zero. Eu quero lembrar os senhores aqui que o que nós temos hoje, que são os 10% de auxílio fardamento, foi por causa da audiência pública, das manifestações e da estrita legalidade, foi quando todas as forças de segurança pública abraçaram os sindicatos, abraçaram o deputado presidente da comissão de segurança pública e nós fomos para as ruas e colocamos ali mais de 40 mil mas se agora se nós continuarmos quebrando o galho do governo ele vai continuar dando o chapéu e sendo o caloteiro o mentiroso do estado das minas gerais mas agora também está no seu colo você vai continuar quebrando o galho do governo e o governo falando que você está na ilha da fantasia a sua família morrendo você passando necessidade e o governador falando vocês estão na ilha da fantasia senhor governador se o senhor não gosta de servidor público o senhor não deveria estar ocupando um cargo público agora se o senhor está sentado nessa cadeira que o senhor resolva o problema das forças de segurança pública o problema da polícia penal porque nós já sabemos que o senhor deu um calote quanto o senhor prometeu lá aquelas três parcelas e não pagou agora eu quero falar com você policiais penais até quando vocês vão continuar tomando chapéu até quando nós vamos continuar tomando chapéu e vocês vão continuar fazendo o serviço com excelência nós temos que seguir a estrita legalidade nós não podemos mais como eu venho falando inventar roda nós não podemos fazer greve mas agora nós podemos sim usar as armas que nós temos estrita legalidade manifestações e audiência pública nós precisamos do apoio da categoria nós estamos sentindo também abandonado pela categoria porque na hora que a categoria abraçar essas manifestações abraçar as audiências públicas e abraçar a estrita legalidade vai ser igual 2022 a Sargento Rodrigues mas tem que abraçar a luta que o deputado Sargento Rodrigues vem fazendo gente eu sou classista eu acompanho se não fosse eu estava mostrando para a categoria eu já tinha abandonado o barco mas nós estamos juntos lutando agora se a nossa categoria se as forças de segurança pública não lutarmos juntos esse chapeleiro esse mentiroso esse encantador de serpentes sabe o que ele vai saber ele vai dar zero novamente mas eu convoco você aí vamos a luta juntos vamos trabalhar juntos para de quebrar o galho porque quem está sofrendo é a sua família não quero ser muito prolixo eu convoco a toda categoria vamos abraçar as lutas das entidades de classe do deputado e só assim sem luta não haverá conquista obrigado deputado muito bem Jean muito bom recado aí aos nossos servidores da segurança pública para eles entenderem que eles precisam de fato aderir às manifestações e às mobilizações principalmente com a nossa união lembrando que em 2022 só foi possível arrancar a forceps os 10.06 e mais 3 abono porque ele viu 30 mil servidores da segurança pública na praça da estação se não fosse ali daquele jeito todo mundo teria ficado sem absolutamente nada continuariam com a mesma cantilena que eles falaram aqui só depois que aprovar o regime e até hoje não aprovou o regime graças a Deus e as nossas intervenções aqui em processo permanente de obstrução passo a palavra inclusive a obstrução ao regime beneficiou os próprios servidores do legislativo que também não queria nenhum servidor público queria a aprovação passo a palavra ao senhor Alexandre Luiz da Paixão e depois em seguida o último inscrito do senhor José Lino Esteves Alexandre o senhor tem a palavra boa tarde a todos boa tarde quero cumprimentar a mesa presidente da casa deputado Sargento Rodrigues sempre classista do lado da presidente da comissão da comissão e sempre atuante nós temos que deixar claro estou profetizando não percebeu mas profetizando que é um homem de fé e a segurança pública precisa disso infelizmente muitos desses cargos são comissionados então é só quando nós tomarmos o poder mesmo que iremos centralizar e de fato a segurança pública ocupar o espaço que ela merece quero corroborar com todas as falas de todos os sindicalistas presidentes de sindicatos e associações e quero dizer novamente o estupim do ódio ele foi aceso novamente hoje nos fez renascer algumas falas que ditas pelo nosso atual governador Romeu Zema onde ele deixa claro ele quer criminalizar o servidor público isso não é uma forma de política correta ainda mais no estado democrático de direito que é onde ele quer levantar pessoas a população contra a polícia que infelizmente nós já estamos vivenciando isso que é os valores invertidos da sociedade e quando ele quer criminalizar a segurança pública e quer comparar dizer até mesmo na balança pesar na balança vem algumas incóctas a polícia penal em específico paga 16% de previdência e 3,2% de IPSENG o IPSENG infelizmente a maioria da população depende do SUS inclusive eu recorro ao SUS semana passada estava ao SUS porque infelizmente o IPSENG chegou a uma situação onde dá a entender que estamos fazendo um favor eu fiquei mais de 24 horas no hospital para ser atendido e não consegui um atendimento digno de não conseguir fazer um ultrassom nem mesmo um raio-x eu tenho que esperar 20 horas para estar fazendo então o servidor público ele fala que tem privilégios isso é uma heresia da parte dele no mundo fictício que ele vive porque é muito fácil ele dizer para pessoas do ciclo dele são empresários quando o último fake news dele onde que ele tentou fazer um marketing com a segurança pública ou melhor ele fez um marketing falso com a segurança pública dando a sensação que Minas Gerais vangloriam mesmo mas na verdade ele está nos escravizando nós estamos vivendo um período um antigo período da idade médica da idade média onde que os faraós prevaleciam então ele está na época do César onde que ele diz ele faz e acontece ele potencializa nas redes sociais onde que mostra uma figura ilustrativa onde que ele quer pagar de um bom samaritano de uma pessoa humilde simples roceirinho assim quer dizer quem usa o sotaque é diferente de quem está na capital então infelizmente é uma forma que o mesmo está agindo e está infelizmente acendendo o estupim do ódio na segurança pública onde que ele está desacreditando de um movimento inclusive foi na época referência em nível nacional onde que mais de 40 mil policiais estavam nas ruas reivindicando um direito que é nosso de direito hoje as perdas inflacionárias já equivale a 40,6% e infelizmente um líder de governo que aqui estava nessa mesmo nesse mesmo plenário deputado João Magalhães disse 3,62% menos que o índice do IPCA computado no ano anterior então nós temos que dizer hoje para você policial que está nos assistindo e também o cidadão que não é da segurança pública mas eu garanto que alguém da família é da segurança pública que é um marketing mentiroso não cai em heresias de um governo onde que ele é totalmente capitalista onde que ele prega mentiras em dizer que é o bom homem o cidadão mesmo o seletista ele paga imposto o patrão paga imposto e ele paga então totalizando dá 16% além do fundo de garantia e tem um acerto só a segurança pública no caso da polícia civil e da polícia penal paga 16% mais 3% então quase 20% do seu salário é destinado ao governo e não é revertido de nenhuma forma e o pior de tudo que nós policiais penais estamos sofrendo é a falta de efetivo a não abertura de concurso uma falta de uma lei orgânica que foi promulgada no ano de 2019 na Câmara dos Deputados chancelada no Senado Federal com a emenda em 2019 infelizmente o governador insiste em desvalorizar a segurança pública nós temos excedentes do concurso que não chamo nós temos policiais penais sobrecarregados o índice de suicídio na segurança pública a cada dia está alarmante fora o adoecimento então o governador ele precisa entender então uma política diferenciada com a segurança pública e mais uma vez eu quero corroborar com todas as falas de todos os previdentes e quero aqui conclamar que fizemos que vamos fazer e chamar você para acampar na porta do governador porque os visitantes os grandes empresários que ali visitam a sua casa eles precisam entender que existem pessoas quase em situação frustrante não vou falar miséria mas porque o policial penal ele está tendo mais de uma tem policiais que estão com cinco profissões para complementar a renda dentro das suas casas então é uma questão a política remuneratória ele tem que ser tratada diferenciada e principalmente quem trabalha na segurança pública porque é uma profissão que além de adoecer mentalmente ainda pode ser paga com a vida então quero aqui deixar é conclamar que tenha de fato um olhar o governo tenha olhar que eu entendo que ele é alimentado por secretários com informações a segurança pública vai entrar em colapso e esse tempo está chegando então é igual nós programamos o apocalipse está para acontecer o apocalipse na segurança pública então fica aqui a minha fala e vamos acampar na porta do governador para de fato mostrar a verdade para o que está acontecendo com a segurança pública e quero que agradecer novamente ao deputado Sargento Rodrigues que sempre mostrou que está no lado da segurança pública muito obrigado muito obrigado senhor Alexander Luiz da Paixão vamos passar a palavra agora ao senhor José Lino Esteves dos Santos que é o presidente do sindicato dos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e certificativo o senhor tem a palavra Andrei boa tarde a todos boa tarde mais uma vez presidente da comissão boa tarde Sargento Rodrigues eu venho aqui corroborar com as falas dos companheiros agradecer pela mobilização hoje infelizmente sofrendo um pouco sobre as consequências da dengue eu não pude comparecer estamos aqui mais uma vez para falar das ações do nosso governador que tem desprezado copiosamente os servidores da segurança pública em especial os servidores da segurança pública porque tem menosprezado todos os trabalhadores do serviço público em detrimento dos seus pensamentos políticos dos seus projetos políticos infelizmente eu venho aqui representar uma das categorias mais esquecidas e desprezadas dentro do sistema prisional a última audiência pública que teve aqui foi para tratar da escolta policial polícia civil polícia penal e veio um representante do governo aqui dizer que a polícia penal não faz só escolta que os policiais penais também fazem atendimento e que faz também assistência esse diretor foi pego na mentira como é quanto mais nesse governo policial penal não faz atendimento policial penal não faz assistência esse trabalho é desenvolvido pelos analistas deixar isso aqui bem claro pelos analistas pelos assistentes que estão lá dioturnamente trabalhando trabalhando com dados com segurança pública que somos hoje menos de duas mil pessoas dentro dessas 182 unidades prisionais mas que por um plano uma estratégia planejada pelos governos inclusive por este não faz concurso desde 2013 então não presta o serviço público de excelência dentro do sistema penal porque o governo desvaloriza inclusive na questão salarial os técnicos e os especialistas nós estamos esquecidos servidores com piso menor do que salário mínimo dentro do sistema prisional com mais de 40 anos de sistema prisional e que o governo do estado não olha servidores ganhando menos de 2.500 reais passando fome literalmente passando fome então são trabalhadores da segurança pública que o governo insiste em não ver não valoriza e nós estamos aqui eu em especial vou me dirigir aqui ao governador que deve estar assistindo governador faça um gesto de grandeza convide nossos sindicatos para uma conversa coloque na mesa governador os índices de inflacionamento que o senhor deve para a segurança pública mais de 40% vamos conversar isso não custa era isso muito obrigado aos companheiros pelas falas agradecer mais uma vez vossa excelência por dar essa oportunidade aqui essa oportunidade de fala para a gente pelo menos vir aqui desabafar quem sabe de agora em diante o governador pratique a grandeza que ele diz ter e nos convide para uma negociação a altura dos representantes da segurança pública abraço obrigado Zé Lino para quem está acompanhando a TV Assembleia ao vivo através do Youtube a TV Assembleia através do nosso Instagram e do Instagram aqui de outros sindicatos e associações hoje pela manhã sete horas da manhã os sindicatos estavam lá na porta da casa do governador com faixas e cobrando ao governador o compromisso com a segurança pública e a sua recomposição então é bom que cada sindicato que está aqui participando saiba que todos que estão nos acompanhando possam saber que os sindicatos estavam lá e que ninguém aqui vai deixar que esse assunto caia no esquecimento é dever nosso deste deputado que é deputado 100% classista vocacionado para a segurança pública e dos sindicatos e associações que tem o dever de representar os seus filiados que nós vamos continuar na luta até o último dia que o governador estiver governando esse estado vamos exibir agora para quem está nos acompanhando as fotos e vídeos do pessoal no interior que estão manifestando no interior bom eu não sei se tem jeito de ampliar essa foto aí volta lá aí é juiz de fora é eu precisava saber ver se minha assessora vai para lá para trás do computador lá para que ela possa me dar um ok aqui e falar a cidade olha ela aí vamos parar essa foto aí juiz de fora vamos lá outra foto aí ó também juiz de fora aí ó manifestação em frente a primeira delegacia regional de polícia civil de juiz de fora então nosso pessoal está lá manifestando parabéns aos nossos guerreiros da segurança pública lá de juiz de fora que entenderam o recado e que através aqui da comissão de segurança pública ao vivo dessa audiência pública nós estamos trazendo aqui as fotos nós estamos exibindo aqui as fotos vamos lá próximo aí ó Pouso Alegre Pouso Alegre e Montes Claros parabéns aos nossos guerreiros de Pouso Alegre e Montes Claros que também estão participando dessa desse protesto dessa manifestação pacífico cordeira mas estão chamando o Zema de mentiroso e caloteiro lá na sua cidade próximo onde também juiz de fora mais uma foto dos combatentes de juiz de fora próxima foto também juiz de fora Varginha agora a foto de baixo sul de Minas já falamos Pouso Alegre já falamos Montes Claros já falamos de juiz de fora agora Varginha sul de Minas parabéns aos policiais e demais servidores de Varginha vamos lá próximo essa de onde Teóflotone parabéns aos nossos guerreiros os nossos bravos policiais da cidade Teóflotone agora o leste do estado que está presente dia 1º de abril está lá dia do governador Romeu Zema dia do mentiroso vamos lá próximo Eloi Mendes também região do sul de Minas perto ali a região de de Lavras aquela região sul de Minas Alfenas perto daquela região lá vamos lá próximo tem vídeo agora vamos ver o vídeo plantão digital de juiz de fora parabéns aos nossos policiais lá de juiz de fora viu gente Zema caloteiro Zema caloteiro Zema caloteiro Zema caloteiro Zema keluh Navas Zema keluh dran Zema greater Próximo. Pedimos desculpas pelo imposto... Agora monte claro, gente. Senão vocês não saberiam da situação caótica em Minas Gerais. E tem dinheiro, se encaixa. Tem dinheiro para pagar, para dar reajuste para a cúpula dele em 300%, mas não tem dinheiro para dar a recomposta salarial para os policiais, para a segurança pública. É um absurdo. Esse governador trata com escado a segurança pública, que ele mesmo considera como uma das melhores do Brasil. É dessa forma que ele trata o profissional da segurança pública em Minas Gerais. Parabéns aos nossos guerreiros aí. Pelo imposto, mas é necessário. Senão vocês não saberiam da situação caótica em Minas Gerais. E tem dinheiro, se encaixa. Tem dinheiro para pagar, para dar reajuste para a cúpula dele em 300%, mas não tem dinheiro para dar a recomposta salarial para os policiais, para a segurança pública. É um absurdo. Esse governador trata com escado a segurança pública, que ele mesmo considera como uma das melhores do Brasil. é dessa forma que ele trata o profissional da segurança pública em Minas Gerais. Próximo. Próximo. Acabou? de enviar os vídeos e fotos, mas serão depois postados nas redes sociais de cada sindicato e associação. Dizer que é sempre uma honra estar ao lado desses presidentes, sindicatos e associações. Estão comprometidos. Não são todos. Meu Jean, meu Maico, não são todos. Tem uns que ficam apenas em vídeos, em redes sociais. Mas os que estão nos acompanhando, desde o início, a gente sabe que todos aqui têm se comprometido a fazer o melhor. E a fala aqui do Jean Ottoni, cobrando a participação, é muito importante. O policial militar, o policial civil, o policial penal, o bombeiro militar, o agente sócio-educativo e os servidores administrativos da segurança pública, que não entenderam ainda que não virá de graça, porque não vem de governo nenhum. Nenhum governador bate na porta do sindicato ou de um policial e fala assim, olha, vem cá, vem cá, vamos conversar que eu estou aqui querendo te dar uma recomposição inflacionária. Nenhum governo fará. Eles não vão até vocês. Jamais irá até o servidor. Jamais irá até o sindicato. Então, tem muita gente que não compreende. Nós temos alguns hoje, mesmo eu respondi um, depois que peguei o vídeo, o Emerson e os demais colegas que estavam lá, Sindipol, Sindipen, Sindicizeng, Sindep, que estavam lá hoje na porta da casa do governador, e o cidadão veio dizer, fazer uma crítica assim, você está pafúrdia? Olha, só tem aposentados aí. E era o contrário, né? Lá só tinha da ativa. Nós só tínhamos servidores da ativa lá na porta da casa do governador hoje cedo. Chegaram lá, eram sete horas da manhã e começaram a manifestação. E é bom o governador tomar conhecimento que as manifestações não vão parar. O governo precisa entender que nós não vamos arredar o pé, porque essa comissão, ela tem como temática, dentro do regimento interno, a política de segurança pública. E não há, doutor Márcio Nabac, política de segurança pública sem a valorização profissional, sem o reconhecimento do serviço prestado, que o governador tampenaltece lá fora, fazendo palestras, usando suas redes sociais. E aqui, doutor Nabac e o Marcelo Gleidson disse aqui muito bem, criou a figura pitoresca de um governador bonzinho, caipira do interior, produto de peça de marketing, do marqueteiro dele, que ele contratou. E que no Instagram está lá com um milhão e meio de seguidores, que ele está achando lindo, maravilhoso, só que nós sabemos que a realidade é completamente diferente. Então, a política de segurança pública afeta esta comissão? Nós temos o dever, o dever, enquanto deputado, enquanto presidente desta comissão, de cobrar a valorização. Até porque é direito dos servidores a assegurar da revisão geral anual. Ele mesmo não fala? Não é assim no legislativo? Não é assim no judiciário? Não é assim no Ministério Público? Não é assim no Tribunal de Contas? Não é assim na iniciativa privada? Por que só o executivo tem que ficar três, quatro, seis, oito anos sem recomposição? Ele falou isso dentro da Associação dos Oficiais. Ele falou isso na Record. Ele falou isso na Rede Globo. Então, é dever da comissão até de cobrar a coerência do governador. Hoje, a audiência pública, nós conseguimos aqui expor as contradições do governador. As mentiras que ele fala, que o governo dele fala, em relação aos compromissos assumidos. Em relação aos direitos dos servidores. Olha, eu tenho que fazer audiência pública, Jean, para cobrar o direito de receber a promoção retroativa? Ou seja, é um absurdo. O servidor tem que judicializar. Ele tem que contratar um advogado e falar, vai lá. Porque a minha promoção deveria ter ocorrido há dois, três anos atrás. E quando ganha, o governador diz que não tem dinheiro para pagar. Mas aí, ele vai nas redes sociais e fala que investiu três bilhões em estradas. Que investiu mais não sei quantos bilhões em outras áreas. E o servidor? Que paga os municípios em dia? Que cumpre o acordo de não sei quantos bilhões? Todo mês é repassado? Gente, sete bilhões? Vocês iam conversando com jornalistas experientes. Na hora que eu mostrei o desvio de sete bilhões do IPSM, ele falou, deputado. Ele está pagando os sete bilhões do município, que ele fez o acordo no Tribunal de Justiça, com o dinheiro do IPSM. São exatos sete bilhões de acordo para pagar os municípios. Tirou de onde? Tirou da saúde. Dos policiais e bombeiros militares, seus dependentes, esposas, filhos. Porque ele retirou o dinheiro. Ele desviou para o Caixa Única e mandou para outros lugares. Ele falou, olha, é sete bilhões o acordo que ele fez. E aí tem coragem de fazer vídeo falando que está repassando as obrigações. Que assuma o compromisso de repassar as obrigações patronais. São essas mesmas que ele desviou. Desviou criminosamente. Porque existe um tipo penal. Quem quiser pesquisar na internet pode pesquisar. Que diz o seguinte. Dar a destinação diversa às rendas públicas daquelas previstas em lei é crime. Artigo 315 do Código Penal brasileiro. Ou seja, aquela renda pública tem um fim específico previsto na lei, que é a obrigação patronal. E ele deu destinação diversa. Tem o tipo penal. Crime. Então, retomando aqui o meu raciocínio. Quando o Jean e os demais presidentes sindicatos falam aqui que o nosso pessoal tem que voltar, porque não tem, não há como você arrancar do governo apenas fazendo críticas pelo WhatsApp, em grupo de WhatsApp, né? Ou ir lá no Instagram do deputado, dos sindicatos, das associações, e só cobrando posições. Você posta hoje aqui. Ah, não, tem que parar. Só a greve geral vai fazer o governo parar. Você convoca uma mobilização. O pessoal não vai. Como é que o cara fala que tem que parar? Então, vou falar aqui direto aqui para a minha rede social. É o Instagram que está aqui. Vou falar aqui bem diretamente para eles que me acompanham aqui no Instagram. TV Assembleia está transmitindo ao vivo. YouTube da Assembleia. Olha, se você realmente quer contribuir, a primeira coisa que você deve fazer é não vir a rede social, criticar ou cobrar aqueles que estão fazendo. E somos os sindicatos, associações que estão engajadas na luta e este deputado. Então, se você vem só para criticar, não precisa vir. Pode ficar no seu conforto, na sua casa e tal. Agora, não reclame que está com contas atrasadas. Não reclame que a inflação já corroeu mais de um terço do seu salário. Não reclame que está faltando convênio dos hospitais para você cuidar da sua família. Não reclame que o governo não faz a recomposição. Sabe por quê? Porque a luta que a gente se empenha nela é para defender a sua dignidade e da sua família. Então, vira a rede social apenas para fazer cobrança e falar que a tropa tem que parar. A tropa da segurança tem que parar. Mas se você nem mesmo desprega da cadeira que você está sentado aí apenas criticando em rede social e não vem para a luta, se você faz isso, se você não faz isso, não vem para a luta, você sequer tem direito de lutar, de cobrar os seus próprios direitos. Porque você não é capaz de se sensibilizar com a dor da própria família ou com as próprias dificuldades financeiras que você está passando. não cairá do céu. Entenda de uma vez por todas, não cairá do céu. O governador não vai até a sua casa perguntar olha, você está passando aqui necessidade, eu vou te dar aqui mais 20% de recomposição. Não vai fazer isso. Você vai ter que vir para a rua, vai ter que vir para a praça pública para arrancar de novo a fóspede, como foi em 2022. Pense no exemplo de 2022. Em 2022, nós só conseguimos arrancar a fóspede do governador Romeu Zema os 10.06 e mais três abonos, porque ele viu 30 mil pessoas nas ruas. Se você não tirou isso como lição, como exemplo, paciência. Mas não venha apenas criticar aqueles que estão aqui trabalhando. Eu digo aqueles dos sindicatos e associações que estão ombreados junto com esse deputado, dia e noite, sem parar. Não tem um mês que não tem uma audiência, uma manifestação, uma mobilização. Nós já começamos 1º de abril. A primeira manifestação, o primeiro ato de protesto para dizer com o governador. Mente que nem sente. Mente que nem sente que está mentindo. E aqui nós conseguimos desmascarar dados da Segurança Pública contrapondo as próprias informações que chegam como respostas oficiais à Comissão de Segurança Pública. Quero agradecer a cada presidente do sindicato que aqui se manifestou. Repito aqui. O Michael André Santos, do Centro Social do Cabo Soldado. Márcio Simões Nabá, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, Sindepo Minas. O Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindepol. Marcelo Gleidson Dias Horta, presidente do Sindep. Jean Carlos Dottoni, presidente do Sindepen. Alexander Luiz da Paixão, o presidente da MASP. Aline Rizzo dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães ESPOL. Sou José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistentes e analista do Sistema Prisional. Quero agradecer a presença de todos os diretores, vice-presidentes e demais policiais que aqui vieram participar dessa audiência pública. Vocês ajudaram a dar uma contribuição mais, mais uma vez, importante a esse processo de luta que continuará até o último dia deste governo, porque é papel, é dever deste deputado e é dever dos sindicatos e associações, mas dos sindicatos e associações que não são pelegos. Aqueles que são pelegos estão aliados a outros lugares e não ombriando conosco nessa luta. Então, quero agradecer a todos. Vamos aqui caminhar para o encerramento. A presidência agradece a todos que estão acompanhando, inclusive ao vivo, pela TV Assembleia, pelo YouTube e pelo canal nosso do Instagram. A finalidade desta reunião não foi cumprida e deixar isso aqui consignado na ata, pedir à senhora Flávia Pinheiro que as falas deste presidente, porque aqui nem o governador, nem o vice, nem o secretário de governo vieram. Portanto, se ela não foi cumprida, a presidente agradece a presença de todos os convidados, do público presente, daqueles que estão acompanhando pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária amanhã às 10 horas e a extraordinária de amanhã também às 14, 15 horas. Determina a lavatura da ata. E encerramos os nossos trabalhos com as bênçãos de Deus. Muito obrigado a todos.